No dia 27 de agosto de 1965, os quatro cavaleiros do Rio Mercy bateram no portão do rei. Meu nome é Gilmão Moura, essa é a Beatles School. Rola a vinheta. Brian Epstein e o coronel Tom Parker, eles passaram alguns meses ali discutindo como que seria esse encontro, porque nenhum dos dois queria ceder, por causa do ego inflado de seus clientes. O Elvis queria que os Beatles viessem a ter, e os Beatles queriam que o Elvis viesse a ter. Enfim, por volta ali no início de agosto de 1965, os Beatles estavam numa turneira, já tinham tocado no Chase Stadium, estava na hora de conhecer o rei. Como dizia John Lennon, era a única pessoa que realmente eu gostaria de encontrar nos Estados Unidos. Então foi tudo arranjado. A primeira coisa que discutiram logo de cara foi sem fotografia, sem repórter, sem ninguém encher o saco. Então o coronel Tom Parker mandou um monte de limousine para o hotel onde os Beatles estavam em Los Angeles, porque Elvis tinha alugado uma casa em Bel Air, e alocação monstruosa e tudo mais. E o Elvis estava naquela época, enquanto os Beatles tiveram a folguinha dos shows lá em Los Angeles, e em São Francisco, o Elvis já tinha acabado as gravações do filme Blue Hawaii, que aqui no Brasil ficou conhecido como Feitiço Havaiano. Com isso, o coronel Tom Parker manda as limousines, as limousines pegam os Beatles, só que o grande problema foi o seguinte, dentro da limousine, Los Angeles, uma cidade muito grande, até atravessar e chegar na casa onde o Elvis estava, os Beatles decidiram tomar um chazinho. Aí encheram a cara de chá, e na hora que eles chegaram, diz George Harrison, na hora que eles chegaram nos portões da casa do Elvis, eles já tinham esquecido onde é que eles estavam indo. E aí deu aquele pânicozinho, porque alguém falou, cara, vocês estão esquecendo, vocês vão encontrar com o Elvis. Aí o pessoal ficou meio assim, mim, caramba, que não sei o quê. Então eles entram nessa mansão, abriram os portões, eles entraram, quem estava esperando por eles? Quem estava esperando por eles é a máfia de Memphis. Estava ali o Sonny West, o Jerry Shelling, o Joe Sposirio, todo mundo ali esperando como se fossem os soldados do rei. Então os Beatles entraram, segundo consta, Mal Evans e os Beatles e Brian Epstein, ao eles adentrarem essa mansão, era uma mansão enorme, era uma mansão até relativamente brega, porque tinha luz vermelha e luz azul para tudo quanto é lugar. Então os Beatles acharam aquilo ali meio esquisito. Então eles adentram esse salão, onde num sofá em formato de ferradura, estava aquele homem queimado de sol, com aqueles olhos azuis, com o cabelo preto penteado para trás, com uma camisa vermelha aberta no peito, uma jaqueta preta, uma calça preta, segurando contrabaixo o fender, fazendo um bum, 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 bum. E deve ter causado um grande impacto essa visão. Algumas pessoas dizem que Priscila estava com ele ali, outros já falam que Priscila veio depois descendo as escadas com uma tiara na cabeça, igual uma boneca. Então os Beatles chegam e John Lennon, não me pergunte o porquê. Talvez seja por causa do chazinho, talvez seja por causa do nervosismo, o John Lennon assumiu a persona do inspetor Clouseau. Para você que é mais novo, não sabe, o inspetor Clouseau era o personagem do Peter Sellers, da Pantera Cô de Rosa, que fez muito sucesso no filme de 63 e outro em 64. Então o que aconteceu? O John Lennon, talvez pelo nervosismo, ele começou a ter um sotaque francês. Ninguém entendia o porquê. E a primeira reação foi, John Lennon entrou na casa do Elvis, o óculos escuro, né, talvez querendo mostrar que era cool, né, que era o fodão. Ele fala com o Elvis num sotaque francês, ele fala assim, hum, aí está você. E aí o que que acontece? As pessoas que assistiram ali, a primeira coisa que aconteceu foi, o Coronel Tom Parker logo de cara falou, tomou uma cadeira para o Sr. Epstein, e aí vieram dez cadeiras, né, todo mundo chegando com a cadeira e tudo mais. Aquilo ali foi um pouco engraçado, quebrou um pouco o gel. E assim John Lennon senta de um lado, Paul McCartney senta do outro, do Elvis. O Ringo senta em frente com a mesinha de centro no meio, e o George Harrison, não me pergunte porquê, decidiu sentar no chão. E ali eles ficaram meio que, né, falando, é, está frio hoje, né, vai chover amanhã. Então aquele papo furadinho ali, que a gente chama de small talk, meio que acabou. Então tornou-se ali um silêncio, aconteceu, porque ninguém estava falando de nada. O Elvis apertou a mão de todo mundo, e serviu uísque, vinho, falou que eles podiam, que tinha um bar cheio de bebida, e tinha uma mesa de bilhar, que ao você virar, ela virava uma roleta, então eles estavam muito impressionados. E outra, o Elvis tinha um controle remoto, aquilo que na época, meus queridos, em 1965, era uma coisa louca, era uma coisa do demônio, porque ninguém tinha controle remoto lá na Inglaterra. Então o Elvis trocava de canal só com, como dizia o Paul Macap. E esse cara, nossa, e uma televisão imensa na parede, coisas que eles não tinham lá na Inglaterra ainda. Então o papo vai, papo vem, vem aquele silêncio chato, né, então o Elvis vira para os Beatles e fala, ó, se vocês vão ficar aí sentados com essa cara de bobo, olhando para a minha cara, eu vou subir porque eu estou cansado, eu vou dormir. E aí o Elvis virou para o seu, para a sua máfia de memes, ele estalou um dedo e falou assim, as guitarras, e aí vieram várias guitarras, e veio também um piano, e aí o Elvis fala com os meninos, vamos tocar alguma coisa, né, para quebrar o gelo e tudo mais. E ali, eles ficaram ali, dizem que tocaram I Feel Fine, né, que o Elvis estava tentando tocar I Feel Fine, e o Paul mostrou para ele como é que tocava o baixo ali, porque lembre-se que o Paul sabe tocar baixo de cabeça para baixo, meu irmão, o Paul Macap é foda. E aí, ficaram ali batendo papo, enquanto isso, o Coronel Tom Parker pega Brian Epstein, e vai para o outro canto da casa. O que que rolou lá? Dizem que o Brian estava tentando convencer o Coronel Tom Parker, que se, se, o Elvis decidisse fazer um show na Inglaterra, o Brian gostaria de ajudar ele a empresariar, ganhar uma grama por fora daquilo ali, e o Coronel Tom Parker falou, vamos ver. Depois daquilo ali, aquela brincadeira toda, o John Lennon começou a perguntar para o Elvis, por que que o Elvis estava gravando esses disquinhos, com essas musiquinhas, a Mela Cueca, é só filme, pô, você não vai gravar mais aquelas músicas que você gravar nos anos 50, né, então o Elvis, ele fica meio, ele não gostou muito daquele comentário do John Lennon, porque o John Lennon foi muito jocoso, né, e aí o Elvis vira para ele e diz, cuidado, cara, uma hora dessa aí eu volto e te desbanco, né, aí que ficou o pessoal rindo, mas ficou um troço meio sem graça, e aí o Elvis conta para o John Lennon, que ele falou assim, bom, eu vou fazer um filme agora, onde que eu sou mocinho, né, eu tenho um violão, eu ando por aí, aparecem umas garotas, eu pego as garotas, e canto uma musiquinha aqui e ali, então os bintos olharam uma para a cara do outro, e falaram assim, pô, mas é o que você sempre fez, né, todos os filmes são iguais, e aí o Elvis olha para o Coronel Tom Parker, né, e os dois caras agagalhados, e ele avisa para o John Lennon, ele falou assim, meu caro, a única vez na nossa vida, que a gente foi fugir dessa fórmula, a gente perdeu dinheiro para caramba, então para ganhar dinheiro, a gente vai continuar fazendo esses filmes aí, enfim, John Lennon ficou desapontado e tudo mais, agora o maior desapontamento da noite, foi nosso querido Mal Evans, por quê? O Mal, ele era fanático pelo Elvis, e ele pediu aos Beatles, já que vocês vão encontrar pela Búlmina, me leva, então os Beatles levaram o Mal Evans e o Neil Espinel, né, o Neil Espinel, diz ele que ficou ali batendo papo com o pessoal da máfia de Memphis, ele foi e cumprimentou o Elvis, mas achou que era melhor deixar os Beatles ali conversando com o cara, né, deixa as estrelas ali, deixa os deuses batendo papo, só que o Mal Evans, tadinho, ele ficou como uma estátua, né, ali assistindo, e quando o Elvis precisou de uma palheta para tocar a guitarra, o Mal, ele tinha comprado um terno lindo, maravilhoso, novinho, e o Mal sempre levava no seu bolso palhetas, caso o Paul precisasse, o George ou o John precisasse, então ele falou assim, cara, o Elvis vai precisar de uma palheta, e eu vou entregar a palheta para ele, ele vai tocar, ele vai me devolver a palheta, eu vou amaldurar, eu vou colocar na minha casa lá em Liverpool, mas tadinho, quando o Paul vira, o Elvis fala, eu preciso de uma palheta, aí o Paul, aí a palheta, palheta, o Mal tem mal, uma palheta, aí o Mal mete a mão no bolso, só que o terno era novo, o terno estava costurado, ele não tinha palheta nenhuma, coitadinho do Mal, diz ele, foi uma decepção da vida dele, ele corre para dentro da cozinha, ele pergunta lá para o pessoal da máfia de Memphis, onde é que é a cozinha? Ele foi lá, ele pegou umas colherzinhas de plástico, quebrou aquelas pontinhas, e ali ele entregou para o Elvis, para o Elvis poder tocar junto com o Paul, ao contrabaixo, quando foi lá por volta das duas horas da manhã, o Coronel Tom Parker, parece que o Elvis deve ter tido algum tipo de, o primeiro já estava tarde, os bicos chegaram às dez, ficaram até as duas, e ali dizem que jogaram o bilhar, bateram o papo e tudo mais, mas que não teve muito, uma interação muito grande entre o Elvis e os nossos meninos não, então o Elvis parece que ele fez um sinal lá para o Coronel Tom Parker, o Coronel Tom Parker foi lá para dentro, ele trouxe uma coleção de discos de vinil, para cada um dos Beatles, e para o Mal Evans, e para o Neil Espino, e para todo mundo que estava ali, para o Brian, e também um abajur em formato de carruagem, que ele deu para cada um dos Beatles, e ele também deu um coldre, mas sem revólver, um coldre com uma fivela de ouro bonita, que ele também deu para cada um dos Beatles, mas sem revólver, não sei porquê, e assim meio que foi o código para se despedir, ainda que os Beatles não estavam na hora de ir embora e tudo mais, e aí eles foram despedidos do Elvis, o Paul chega a falar com o Elvis, eu não sei se muita gente sabe disso, mas de acordo com o livro The Beatles Chronicles, de Mark Lewinson, Paul McCartney foi o primeiro Beatles a ter contato com o Elvis, em 64, em agosto de 64, ou seja, um ano antes, o Paul tinha ligado para o Elvis, eles conversaram no telefone lá nos Estados Unidos, e o Paul achou o Elvis muito vazio, um cara meio, não tinha nem um pouco de, né, qual foi, concordado ali entre eles, não haveria fotos, né, mas alguém, aquela que ele vazou, montou uns paparazzi na época, nem chamava paparazzi, eles subiram no muro, ficaram lá com as câmeras para poder tirar uma foto, então tivemos algumas fotos, não tem uma foto lá, aquela foto, todo mundo abraçado, junto, e aí e tal, não tem não, tem uma foto onde o Paul McCartney está aparecendo em limousine, o Elvis lá atrás, e tem muito John Lennon andando com o Elvis na porta, despedido de não sei quem, isso é o que apareceu até agora, dizem as más línguas que houve uma gravação, mas isso nunca apareceu, os Beatles mal lembram de ter tocado com o Elvis, o George Harrison falou que ele não tocou nada, dizem quem estava lá que o George, enquanto o John e o Paul ficavam tocando com o Elvis, o Ringo batendo na mesa, o George ficou tão preocupado com a sua própria guitarra ali, que deram para ele, que ele ficou afinando e ele acabou não participando, e dizia ele, um pouco azedo, porque o George também não era tão fã do Elvis, que nem o John e o Paul eram, o George dizia ele, que ele ficou procurando com o pessoal da báfia de Memphis, quem tinha um baseadinho ali, para ele dar uma fumada no pessoal, enfim, encontro dos Beatles com o Elvis foi esse, os quatro com ele foi esse, logicamente a George Harrison conta, nos extras dos DVDs do Antology, o George conta que ele foi o Madison Square Garden, na década de 70, assistiu o Elvis, e ele não gostou meio pouco, ele achou que tinha um montão de mulher cantando junto com o Elvis, desafinado e tudo mais, e aí no final ele foi lá no camarim, quando o Elvis chegou, o George falou que ele tinha um cabelo comprido, um barbudão todo ripão, e o Elvis chegou igual um rei, com aquela roupa toda, a brancona que ele passou a usar na década de 70, e o George se sentiu pequenininho ali, apertando a mãozinha dele e tudo mais, enfim, o Paul McCartney falou que nunca se encontrou com o Elvis, o John Lennon dizem, eu não sei, sinceramente eu não sei, porque eu já fiz pesquisa sobre isso, dizem que o John Lennon foi a um show do Elvis, ali no meados da década de 70, outros dizem que nunca, mas o John sempre andava com o bottom, escrito Elvis, vou colocar a foto para vocês verem aí, e o Ringo teria, naquela época lá do meados da década de 70, o Ringo teria visitado o Elvis em Graceland, mas o Ringo, meus queridos, aquele ali com aquele nariz dele, ele estava cheirando tudo, ele estava bebendo tudo, ele disse que mal lembra, diz ele que encontrou com o Elvis várias vezes na vida, mas ele falou que também pode ter acontecido, uma vez só que ele encontrou, e como ele ficou esbarrando com o Elvis na mesma noite o tempo todo, na mente dele ficou como se ele tivesse visto o Elvis em vários dias, o triste fato foi que o Elvis, ele tentando convencer o presidente Richard Nixon, e o Elvis ele colecionava, não sei se vocês sabem, o Elvis colecionava esses distintivos da polícia, e ele queria um da narcóticos, um da narcóticos federal, então ele foi conversar com o presidente Nixon, e o Nixon lá, meio sem entender porque aquele cara estava ali, acabou dando para ele, esse distintivo, esse badge, como dizem em inglês, e o Elvis acabou infelizmente ali, para aparecer, talvez para puxar o sarco do Nixon, falando que os Beatles, eram nocivos da cultura americana, que eles usavam muitas drogas, e tudo mais, que eles deveriam ser proibidos, de pisar nos Estados Unidos, com uma carta que ele disse, que ele se sentiu traído, porque ele jamais pensaria que o Elvis falaria isso deles, mas o Paul recentemente, ele foi fazer um show em Memphis, e aí ele foi lá em Gracieland, e ele colocou lá uma rosinha, no túmulo do seu maior ídolo, alguns anos mais tarde, Jerry Shelling, que estava com o Elvis no dia, já junto com o Nixon, o Jerry pergunta para o Elvis, por que você falou isso, por que você falou isso dos Beatles, ele falou assim, não, 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 eu gosto dos Beatles, eu falei ali só para impressionar, o presidente Nixon, e para ver se eu ganharia, aquele distintivo, é logicamente que o Elvis gostava dos Beatles, naquele Come Back Special de 1968, ele comenta disso, ele falou assim, eu gosto muito dessas bandas novas, como The Beatles, como ele falava lá nos Estados Unidos, e também a gente tem que lembrar, que o Elvis regravou Lady Madonna, Hey Jude, ele cantou Something nos palcos, Yesterday, e às vezes quando ele tocava aquela música, Little Sister, ele sempre mesclava ela, Get Back, então eu acredito que talvez o Elvis, não tenha ficado impressionado, com as personalidades dos nossos quatro meninos, mas com certeza, artisticamente, ele tinha um profundo respeito pelos Beatles, assim como os Beatles, tinham um profundo respeito pelo rei. É isso aí meus queridos, espero que vocês tenham gostado, um abração para todos vocês.